Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é a costura da blusa. Eu sei que vocês estão bobando a modelagem, vem bombar também a costura, dá aquele engajamento maravilhoso. Lembrando, gente, que quase a metade do povo que gosta de assistir a gente não é inscrito. Se inscreve, é de graça. 0800. Só de se inscrever, tá aqui debaixo do canal Minha Minha Costura, inscreva-se, já clica lá, clica no sininho e ó, vai ficar show de bola. Outra coisa que eu vou falar pra você, pra dar engajamento, assiste até o final. Não fica pulando não, tem muita coisa legal no vídeo. Eu sei que às vezes você quer adiantar, mas não pula não, você vai aprender tudo certinho, com calma. Não esquece, a gente vai ver o corte primeiro e depois a gente volta pra montar. Então você vai ver quanto que eu gastei e apesar disso ainda vai passar aqui em verde. Então fica de olho aqui, sempre na nossa tela, sempre tem alguma coisa interessante pra te ensinar. Agora você vai ficar com o corte e daqui a pouco a gente volta. Então bora lá, Fabiano! Pra fazer essa blusa, vou precisar de 1,40. E se 1,40 é contabilizando o viés, tá? Porque se for sem viés, é 1,10. Tudo aqui com 1 centímetro de margem e o viés é pro decote e pra cava da manga. Da nossa manga japonesa. Essa parte maior tá na dobra e vai ficar na dobra aqui também, que as duas ourolas estão aqui. Esse já vai sair 2 do jeito que tá e esse vai sair 2, então não preciso fazer de novo. Mas esse aqui eu vou ter que colocar do outro lado. Então a gente acaba gastando esse 1,10 certinho, mais 30 centímetros ali pro viés. Vou cortar aqui, terminar e vai tirar o viés de 3 centímetros e vai costurar essa blusa. Música 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 Agora eu vou cortar os viés pra fazer o acabamento, todos eles com 3 centímetros, porque vai ser um viés aparente, então a gente precisa dele com 3 centímetros. Música Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil. Conheça os benefícios de cada nível. No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas e ao grupo de WhatsApp ou Telegram para tirar suas dúvidas direto com a professora. Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês. No Club Gold, você tem acesso a Moldes em PDF dos modelos em PDF dos modelos da semana, curso de moda íntima, praia e esporte, curso avançado de modelagem e costura, curso de modelagem para iniciantes e intermediário. E mais os benefícios do Clubinho, tudo isso por apenas R$ 14,99 por mês. E no Clube Diamante, você terá acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal e todos os benefícios anteriores. Custando apenas R$ 19,99 por mês. Escolha o nível que cabe no seu bolso e venha aprender com a gente. Minha Mãe Costura, seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida. Agora a gente vai fazer o que? Para antes de começar a montar a frente, a gente precisa pegar todas essas partes aqui. Essa aqui foi feita na dobra, então ela aberta é assim. Nós vamos pegar todas essas partes e vincar. Porque tá vendo como ele fica gordinho? Nós vamos vincar essa parte. Essa aqui que vem dois pedaços, a gente vai dobrar e vai vincar. Pelo poder da edição, eu já vou trazer ela passada, bonitinho. Mas é porque é para agilizar também o processo aqui. Não precisa ficar mostrando, eu vou fazer dez partes. Então você vai dobrar, vai vincar e vai passar todo mundo aqui. Aí olha, utilizando aqui o molde, a gente colocou e fiz o contrário aqui. Para poder fazer ele bonitinho, o que eu vou fazer? Passar uma costura aqui, passar uma costura aqui. Nesse e nesse aqui. É uma costura de segurança, então toma cuidado para ninguém mexer. Se você gostou e quer entrelaçar, porque tem desses aqui entrelaçado, né? De um lado e do outro. É o mesmo procedimento, só que aí você tem que trabalhar o desenho mesmo. Deixa eu ajeitar aqui para todo mundo ficar do mesmo tamanho. Aí eu fiz ele aqui, se quiser passar de novo, é aquilo. Vai passando, sem dó. Aí agora a gente vai pegar esse aqui de novo, que ajuda a gente. Espera aí, eu coloquei aqui, vou costurar aqui também, porque aí já fica todo mundo preso. Voltamos aqui. E aí, costura aqui, aí todo mundo fica quietinho. Só costurei em cima, e aí acaba que a gente desapercebe da lateral. Então pronto, tá todo mundo aqui. Desse jeitinho, deixa eu colocar ele aqui, ó. Desse jeito. Ó, esse é esse aqui. Esse é esse aqui. Pronto, ó. Fiz esse aqui. Pela foto, esse fica embaixo, aquele ali fica em cima. Então ele vem aqui. Aí, olha, eu venho com ele aqui. Ai, que lindo. Ai, maravilhoso. Aí eu vou vir passando a costura aqui, passando a costura de novo aqui para travar ele do jeito que está. Eu sempre falo para a pessoa. A nossa proposta aqui é sempre tentar interpretar o modelo que a gente vê na internet, em revista. Então, utiliza sempre a foto como referência, porque ela ajuda demais. E se você for poder fazer algum de revista ou de qualquer coisa, tiver acesso a uma impressora, imprime também a foto e junta com os seus moldes. Porque aí, sei lá, principalmente nessas partes assim que é um sobreposto por outro, às vezes a gente perde meio a noção. Não entretelei, porque não precisa, né? Várias camadas de tecido aqui, acaba ele ficando pesadinho. Por isso que o tecido precisa ser o mais fino possível. Eu estou usando o oxfordinho aqui dos finos, ele é um pouco mais encorpado. Aí a gente está com ele aqui. Maravilhoso. Aí eu vou vir com a frente. Coloco essa parte aqui, que eu vou mexer com ela agora. Então, a gente tem essa parte que a gente vai vir marcar. Bem aqui no meio. Para ajudar a gente a fazer direitinho. E vou vir marcando um centímetro aqui, olha. Porque é a costura que eu vou fazer. Então, olha. Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar aqui, olha. A saber até onde que eu tenho que ir costurando. Por isso que eu falo. Não é porque você não é iniciante. Mas você não tem que fazer marcação. Marcação faz uma falta. A gente já deixa tudo marcadinho, olha. Aí a gente tem firmeza no que a gente está fazendo. Aí está aqui. Desenhei isso aqui no avesso. Aí a gente tem essa parte aqui. Se quiser, dá uma refiladinha, né? Para tirar o grosso. E esse aqui, olha. É o direito. Então, eu venho aqui. Pego esse direito aqui, olha. E vou colocar ele bem aqui. Deixa eu dar um pique de uma vez. Que o pique aqui vai me salvar. Eu dei um pique aqui. Aí eu venho com ele aqui, olha. Vou até achar o meio. Que aí fica mais fácil para vocês enxergarem, olha. Venho. Ele tem um meio aqui, olha. Ele tem que alinhar com o meio daqui. Aí eu tenho um centímetro. E vou ajustar ele com um centímetro de um lado. Um centímetro do outro. Aí eu acerto aqui, olha. Aí eu acerto aqui, olha. Eu organizo aqui para ele não dar a ponta. Vou fazendo do outro lado aqui. Aí a gente colocou aqui, cuidado com esse V aqui no meio. Então, vamos descendo aqui. Trabalhando com cuidado. Agora eu vou fazer descendo o outro. Para a gente encontrar todo mundo lá embaixo. É, na verdade eu venho subindo aqui, mas... Só para eu... Deixar o finalzinho ali para a gente trabalhar ele, olha. Aí prontinho. Eu venho e finalizo ele aqui, olha. Aí eu fiz os dois lados aqui. Tomando cuidado para não dar a prega, que isso pode dar. Eu tenho até que olhar se o meu não vai dar, olha. Aí eu estou vendo? Sem querer ele deu uma prega. Deve ser do outro que eu vim descendo. Aí eu tenho que vir aqui e tirar uma costurinha daqui para não dar esse erro. Aí, olha. Ele estava preso aqui. Aí eu tiro a prega. E a gente aqui, olha. Na hora que dá uma passadinha, esse restinho da prega que sai, vou colocar aqui por cima. Olha como é que ele fica bonito. O nosso Vzinho. Agora eu vou passar essa parte aqui para tirar a prega. E a gente vai fazer agora as costas. Agora, igual eu falei que vocês vão fazer o viés, que não é de loja. É o viés aparente, que é o mesmo que eu vou colocar aqui. Então, eu começo do avesso para o direito. Então, eu não estou costurando ele normal, igual eu costuraria o de loja. É claro que você pode usar o de loja, tá? Isso aqui não interfere no acabamento não, mas é o original. Aí, eu venho aqui, ó. Dou um pique na curva. Pego ele agora. Dobro de novo. E dobro em cima da costura. Aí, ele vai ficar desse jeito. Então, eu sei que aqui é o meu direito. Eu vou pegar a minha blusa. E vou costurar aqui. Mas, antes, a gente vai overlocar essa parte dele para ele ficar bonitinho. Aí, eu vou costurar aqui em volta. Lembrando que a gente ensina... Essas e outras blusas aqui de baixo do vídeo tem uma playlist. Quer dizer, várias playlists, né? Que vão te ajudar a costurar a blusa que você quer. Fora que a gente tem uma playlist de membros também cheio de outras coisas. Só se tornar membro a parte de R$ 7,99. Você já está podendo assistir esses vídeos. Fora que ainda tem o benefício de ter um grupo ou de Telegram ou de WhatsApp. Agora, por cima, a gente costura os ombros. Overlocar para colocar o viés aqui na cava. No punho aqui da manga. Aí, eu vou... Costuro ele bonitinho. Vamos fazer o mesmo. Vou virar ele aqui. Eu dei pique aonde que é a axila, né? Para a gente fazer ela bonitinha. Do avesso para o direito. Igual foi o do decote das costas. Vou fazer uma... Uma manga aqui e a outra... Vai vir pronta. Então, aquele poder da edição que a gente sempre fala. Eu vou dobrando aqui. E dobrando aqui novamente. Vou vindo com carinho fazendo esse acabamento em viés aqui. Aí, depois que a gente fez aqui o acabamento, vai juntar aqui. Confere, né? Com a parte de baixo. E agora, costura aqui. Prontinho. Agora, a gente vai colocar aqui e a parte de baixo. Faça que bonitinho, olha. Pronto. Pronto. Agora, é só fazer a bainha. Aí, eu dobro um centímetro e faço a minha bainha. Lembrando que o que eu estou usando e qual tecido que eu estou fazendo passa em verde. Mas você pode usar qualquer outro tipo de tecido fino. Lembrando que eu não entretelei a parte do decote ali, porque senão vai ficar muito pesado. E não é isso que a gente quer. Ele já está pesado daquele jeito. Prontinho. Agora eu vou vestir. Agora, vocês vão ver como é que a blusa ficou. Olha que lindo. Não. É um detalhe assim que você fala aqui. Dá todo o total diferentão na blusa. Olha. Fabiana, primeiro a gente chegar mais perto. Olha que lindo. Não. Olha aqui atrás. Nada. Mas você vem aqui na frente. Não. E a manga, ó. Baixinha. Baixinha aqui. Não sei se dá para ver, ó. O que as vezes a pessoa está querendo é que ela ficasse assim, mas baixa. Sem aquele tecido sobrando aqui, que as vezes a pessoa não quer. E olha como é que está. Dá para arrasar, não dá? A calça sai. O que você vai colocar por baixo, você pode escolher o que acha mais apropriado para você. Até calçadinhos e você arrasa. Lembrando que a gente tem uma playlist de blusa. Não só essa, mas outras. Por isso que eu falo. Quer aprender de forma fácil, prático, simples e arrasar nas suas produções? É comigo. Então, bora comigo? Te espero no próximo vídeo. E até!